DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem gracinha porra É o Magrinho, o GW sacudindo a porra toda Vem de boca Quer caralho, toma, toma Quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de maconha Quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de maconha Vai, vai, vai então Vai, vai, vai então Vou empurrando na novinha Socando até o são DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Lua PJ? Sem gracinha porra Porra, porra, porra É o Magrinho, o GW sacudindo a porra toda Vem de boca Quer caralho, toma, toma Quer caralho, toma, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de maconha Quer caralho, toma, toma Quer caralho, toma Quer caralho, toma Se eu tô ruim, fico pior Muito coisa de maconha Vai, vai, vai então Vai, vai, vai então Vou empurrando na novinha Socando até o são O germ Alf Plissar Então fica conforme a... Em um düşên francinho E aí É, vamos lá